Música Abra a sua bíblia comigo agora Na segunda epístola que o apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo Capítulo 2 e o versículo 15 Vamos ver o que diz a palavra de Deus Segunda Timóteo capítulo 2 E o versículo 15 Quero parabenizar ao pastor José Rodrigues, ao pastor Nemias e a todo esse ministério Por esse belíssimo e moderno templo A gente fica feliz por ver Deus prosperando cada vez mais a sua obra Os que já encontraram Segunda Timóteo capítulo 2 E o versículo 15 pode dizer amém Está escrito Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem de quem se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade Levante sua mão direita para os céus Fez seus olhos Peça a Deus para falar conosco agora Soberano Deus e Eterno Pai No nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor Temos lido a Tua palavra Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados Pelo poder do Teu Espírito Alimentados pela Tua palavra Faz maravilhas no meio do Teu povo Curando os enfermos Libertando os oprimidos Salvando os pecadores Renovando os crentes Batizando com o Espírito Santo E avivando a Tua obra neste lugar Leva todo o pensamento cativo a Cristo E toda a mente voltada para a Sua palavra Domina completamente este ambiente Com a Tua presença Em nome de Jesus Dê um abraço fraterno Na pessoa que está do seu lado E diga para ela Valeu a pena ter vindo aqui esta noite Valeu a pena ter vindo aqui esta noite Pode se sentar Glorificando o nome do Senhor Porque Deus está presente conosco neste lugar Nós já sentimos a Sua glória Eternamente Deus seja glorificado Fale para a pessoa que está do seu lado Fique ligado Porque Deus vai começar Mais uma vez Falar contigo Agora Carinhosamente Bata a mão no ombro do seu irmão E diga para ele Não me atrapalhe ouvir a mensagem esta noite Porque Deus tem uma palavra Para o seu coração Porque nós estamos aqui reunidos esta noite Para glorificar a pessoa santa E magnífica de Jesus Não existe razão maior Para estarmos reunidos aqui esta noite A não ser glorificar a Cristo Porque sem ele esta reunião não existiria Porque a Bíblia diz que sem ele Nada do que foi feito se fez Então sem Jesus Nós nem estaríamos aqui esta noite Mas por causa dele Aqui estamos para glorificá-lo Para exaltá-lo Para magnificá-lo Porque ele merece honra Ele merece glória Ele merece louvor Ele merece exaltação Porque ele é antes de todas as coisas Ele é o princípio de todas as coisas Ele é o descendente da mulher Ele é o cordeiro pascal Ele é o sacrifício expiatório Ele é a roça eterna Ele é o profeta poderoso como Moisés Ele é o general dos exércitos de Deus Ele é o juiz que julga com justiça Ele é o grande remidor Ele é o grande resgatador Ele é a raiz de Davi Ele é o rebento de Jessé Ele é o rei dos reis Ele é o rei perfeito Ele é o monarca fiel Ele é o monarca absoluto Ele é o grande construtor Ele é o grande edificador Ele é o grande restaurador Ele é o grande refúgio Ele é o grande pregador Ele é o amado noivo da igreja Ele é maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele é a glória viva de Israel Ele é o bálsamo de Gileade Ele é o tabernáculo de Davi levantado Ele é o quarto homem da fornalha de fogo Ele é o esposo fiel Ele é o pentecoste prometido Ele é o oráculo de Deus Ele é o cidadão de Belém Ele é a preciosa consolação Ele é o avivalista da obra de Deus Ele é o desejado de todas as nações Ele é o homem cujo nome é Renovo Ele é o sol da justiça Ele é o Messias prometido de Israel Ele é o carpinteiro de Nazaré Ele é o bom samaritano Ele é o filho de Deus Ele é o verbo de Deus Ele é a água da vida Ele é o pão vivo que desceu do céu Ele é o caminho verdade e vida Ele é a videira verdadeira Ele é o batizador com o Espírito Santo Ele é o justificador dos culpados pela lei Ele é o segundo Adão Ele é a nossa reconciliação Ele é a liberdade proclamada Ele é a imagem do Deus invisível Ele é o Salvador glorioso Ele é o Senhor que arrebatará a sua igreja Ele é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca Ele é o único mediador entre Deus e o homem Ele é o reto juiz que nos coroará Ele é a graça de Deus Ele é o grande poder do Evangelho Ele é o autor e consumador da nossa fé Ele é juiz e legislador Ele é a viva esperança Ele é a esperança alegre Ele é a esperança total Ele é o nosso advogado para com o Pai Ele é o amor verdadeiro Ele é a verdade amorosa Ele é herança espiritual Ele é o Senhor que virá com seus milhares de anjos Ele é a fiel testemunha Ele é o príncipe dos reis da terra Ele é o primogênito dos mortos Ele é a raiz de Davi A resplandecente estrela da manhã O leão da tribo de Judá Aquele que vai vir montado Em um cavalo branco E na sua costa escrito Rei dos reis Rei dos reis Rei dos reis E Senhor dos senhores Então levante a sua mão para o céu E solte aquele glória a Deus Que está preso na sua garganta Solte aquele aleluia Que está entalado na sua alma E permaneça com as mãos levantadas Por um minuto dando glória Por 60 segundos adorando Eu vou parar um minuto Sopra da glória a Deus Com vocês agora Sopra da glória a Deus Amém. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, na segunda epístola que o apóstolo São Paulo escreveu, aos Coríntios, Timóteo capítulo 2, no versículo de número 15, quando estamos aqui participando de uma pleia de obreiros, homens e mulheres de Deus, e mesmo aqueles que ainda não são obreiros oficializados da igreja, mas certamente há um potencial muito grande de Deus dentro de você, que hoje você pode ser um simples membro que está centrado aí no banco, mas amanhã Deus pode te levantar e você pode estar aqui sentado no altar como obreiro escolhido por Deus, e por isso o Espírito de Deus colocou no meu coração esta palavra, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, após ter escrito diversas epístolas enderaçadas à igreja, ele deixou para falar com os obreiros por último, interessante que ele começou escrevendo aos Romanos, depois aos Coríntios, depois aos Gálatas, depois aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, e depois ele reserva três epístolas pastorais, duas endereçadas a Timóteo, e uma a Tito que eram pastores, Timóteo, pastor de uma grande igreja, pastor da igreja de Éfeso, uma grande metrópole da Ásia Menor, e Tito, pastor presidente do campo de Creta, onde havia muitas igrejas nessa ilha grega, e por isso Paulo, nessas epístolas pastorais, ele desenvolveu uma teologia pastoral muito avançada, e nesse capítulo dois aqui, de segunda Timóteo, por exemplo, você vai descobrir que Paulo, ele exemplifica o obreiro de sete maneiras, Paulo, ele qualifica o obreiro com sete características nesta segunda epístola a Timóteo, você percebe que Paulo, descreve essas sete qualificações do obreiro, só nesse capítulo dois, por exemplo, primeiro Paulo chama o obreiro de filho, pode ler, segundo a Timóteo 2,1, ele diz, tu pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, é a primeira qualificação que Paulo dá ao obreiro, ele chama de filho, porque de fato o obreiro, ele é pai, mas é filho também, ele é pastor, mas é ovelha também, então queridos irmãos, Paulo, ele tinha um carinho especial por Timóteo, ele escrevia a Timóteo dizendo, ah o amado Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, então exatamente o obreiro, ele tem também, esse carinho de ser tratado como filho, eu acredito que muitos obreiros que foram formados aqui no campo de Betim, se dirigem naturalmente ao pastor José Rodrigues, como um pai espiritual, como lá em São Paulo, nos dirigimos ao pastor José Hélito, como um pai espiritual, e de fato queridos irmãos, o pastor também implaca essa figura de pai e de filho, então é isso que Timóteo diz, queridos irmãos, que Paulo diz a Timóteo, pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, segundo, Paulo chama o obreiro de soldado, pode ver no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, verdadeiramente o obreiro é um soldado, porque nós fazemos parte das fileiras do exército de Deus, aleluia, e todos esses obreiros que aqui estão, são soldados revestidos de toda a armadura de Deus, para enfrentar principados e potestades, assim como na antiga aliança, para engrossar as fileiras do exército de Israel, tinham que ser homens capazes para sair para a guerra, pode ver que a Bíblia usa várias vezes essa expressão, homens capazes de sair para a guerra, homens que puxavam a espada, da mesma forma, os obreiros que aqui estão, são homens que puxam a espada, quantos trouxeram essa espada, levante que eu quero ver, em nome de Jesus Cristo, aleluia, nós somos soldados também, queridos irmãos do exército de Deus, terceiro lugar, Paulo chama o obreiro de atleta, pode ver, no versículo de número 5, igualmente o atleta, não é coroado, se não lutar segundo as normas, de fato queridos irmãos, é o cristão também, que é comparado como um atleta, aliás Paulo, ele usa essa figura de linguagem, quando ele diz, prossigo para o alvo, e nós sabemos que o atleta, ele tem um alvo, vencer a corrida, e receber o troféu, receber o prêmio, e os irmãos sabem que os atletas, eles se especializam, eles fazem treinamentos, principalmente quando se aproximam os Jogos Olímpicos, quando eles vão competir com atletas do mundo inteiro, cada um se esforça para representar o seu país, diz, dá o melhor de si, naquela determinada modalidade, seja o amadador, ele procura dar o melhor da natação, o que corre, queridos irmãos, o atletismo, se esforça para dar o seu melhor, o que luta boxe, o jogador de futebol, ele se empenha para apresentar o seu melhor, da mesma forma, o obreiro como atleta, ele se esforça para apresentar o seu melhor para Deus, Aleluia, olha queridos irmãos, em quarto lugar, versículo 6, Paulo compara o obreiro a lavrador, olha o que ele diz, o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos, e verdadeiramente queridos irmãos, o obreiro é também um lavrador, porque a própria igreja é chamada de lavoura de Deus, e os obreiros lavram nesta lavoura de Deus, e Paulo diz que eles merecem ser os primeiros a desfrutar dos frutos, e é por isso que a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, o obreiro merece ser recompensado, merece ser dignificado e honrado, queridos irmãos, porque ele é aquele que lavra, ele é aquele que se empenha, queridos irmãos, para ver a obra de Deus crescer, e ele merece ser recompensado, pelo seu trabalho, sendo o primeiro a desfrutar dos frutos, veja bem, em quinto lugar, queridos irmãos, Paulo, ele compara o obreiro, exatamente a um trabalhador, que é o texto que eu li, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, e o que é o obreiro, se você for procurar nos dicionários, a definição do obreiro, o obreiro é um trabalhador, que é quem faz a obra, exatamente, Paulo, aqui, ele qualifica o pastor como um trabalhador, e o que me chama a atenção, nesse texto, é que Paulo nivela aqui todos, você percebe, que aqui, não tem negócio de diácono, nem de presbítero, nem pastor, nem evangelista, nem pastor presidente, Paulo, ele nivela todos, que aliás, queridos irmãos, desde o porteiro da igreja, até o presidente, todos são obreiros, o que difere, é a função, mas todos são obreiros, porquê? Todos trabalham para Deus, aleluia, bendito seja, o nome do Senhor para todos sempre, como disse uma vez o escritor, se Deus mandasse na terra, dois anjos, um para ser general, e outro para ser, queridos irmãos, um serviçal, eles não aceitariam trocar as funções, porque da mesma forma, estariam fazendo algo para Deus, tanto general, como serviçal, o importante, é o que você está fazendo para Deus, aleluia, Então, queridos irmãos, Paulo classifica o obreiro como um trabalhador, em sexto lugar, aqui, no versículo de número 21, ele classifica aqui, o obreiro como um vaso, ele diz, se alguém purificasse mesmo desse rei, será vaso útil ao seu possuidor, Então, aqui, Paulo classifica o obreiro como um vaso, e de fato, nós somos um vaso, usado por Deus, pode ver, que quando Deus chamou Saulo, ele disse para Ananias, vai, porque este é para mim, um vaso escolhido, para levar o meu nome, perante os gentios, perante os reis, e perante os filhos de Israel, e em sétimo lugar, nesse mesmo capítulo, e no versículo de número 24, Paulo classifica o obreiro como um servo, ele diz, é necessário, que o servo do Senhor, não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, para instruir, paciente, então, perceba que aqui, Paulo classifica o obreiro como um servo, são as sete qualificações, que Paulo dá aqui do obreiro, Mas, no texto que nós temos lido, no versículo 15, Paulo, queridos irmãos, diz, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, e é sobre isso, que eu quero pregar, esta noite, exatamente, queridos irmãos, as três qualificações, do obreiro aprovado, perceba que, primeiro, Paulo diz, procura apresentar-te a Deus, aprovado, irmãos, vocês sabem muito bem, que um aluno, só pode passar de ano, se ele for aprovado, só se ele tiver no boletim, uma nota, que seja acima da média, só se ele tiver uma nota azul, se ele tiver uma nota vermelha, ele é considerado reprovado, então, o obreiro, queridos irmãos, da mesma forma, ele tem que se apresentar, diante de Deus, aprovado, e exatamente, queridos irmãos, o erro de muitos obreiros, é pensar, que, o que ele está fazendo, não está sendo visto, tem muitos obreiros, que se preocupam, pastor Paulo, em fazer as coisas, só para agradar o pastor, ou só para mostrar para o pastor, ele pensa, que, porque o pastor, não está vendo, queridos irmãos, ele, não vai ser recompensado, meu querido, a Bíblia diz, que todas as coisas, estão nuas e patentes, diante dos olhos de Deus, diante dos olhos daquele, que temos que prestar conta, o que você está fazendo, pode o teu pastor não ver, mas o supremo pastor, está vendo tudo, aleluia, diga para o seu irmão, você está sendo observado por Deus, diga para ele, você está sendo observado por Deus, e você não está prestando atenção, aleluia, exatamente, queridos irmãos, para Deus nos aprovar, primeiro, ele nos prova, porque é isso que Tiago fala, no capítulo 1, versículo 12, do seu livro, bem-aventurado, é o varão que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam, então, para você receber a aprovação, primeiro você é aprovado, perceba que a Bíblia fala em Juízes, capítulo 6, que Gideão estava malhando o trigo no lagar, pensou que ninguém estava vendo, pensou que estava se escondendo dos Midianita e de todos, mas ele estava sendo observado pelo anjo do Senhor, e não sabia, aleluia, diga para o seu irmão, tem anjos de Deus te observando, e você não está vendo, tem anjos de Deus te observando, e você não está vendo, ele está vendo a forma que você está fazendo, se é relaxado, se é de qualquer maneira, você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus, a sua recompensa vem dele, e exatamente, quando Gideão pensou que ninguém estava vendo, de repente, o anjo do Senhor, não sei quanto tempo, passou observando ele, interrompeu o silêncio, e deu para ele uma nota 10 de aprovação, disse assim, o Senhor é contigo, varão valoroso, aleluia, bata a mão no nome do seu irmão e diga assim, o Senhor é contigo, varão valoroso, se for varoa, varoa valorosa, o Senhor é contigo, varão valoroso, o Senhor é contigo, varoa valorosa, o Senhor é contigo, homem valoroso, mulher valorosa, Deus é contigo, Deus tem visto o teu esforço, o teu trabalho, e você não vai deixar de ser recompensado por isso, profetize para o teu irmão, dizendo, o que Deus tem para você é maior, do que o que você possa imaginar, pode profetizar isso, o que Deus tem para você é maior, do que o que você possa imaginar, aleluia, sim queridos e amados irmãos, é a primeira exigência, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, sabe porquê? porque a Bíblia fala em Atos capítulo 2 versículo 22, que Jesus foi varão aprovado diante de Deus em obras e palavra, está escrito em Romanos capítulo 14 versículo 18, que quem deste modo serve a Cristo, Ele é agradável diante de Deus e aprovado pelos homens, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 18, que quem a si mesmo se louva, não é aprovado, mas quem Deus louva, esse é aprovado, está escrito em Filipenses capítulo 1 versículo 11, que devemos aprovar as coisas excelentes, sermos sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, mas eu tenho uma boa notícia para você, porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4, que nós fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o seu Evangelho, está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15, Procura apresentar-te a Deus aprovado, Aleluia, é a primeira exigência aprovada, Segundo, que não tem do que se envergonhar, veja como isso é forte, não tem do que se envergonhar, será que você tem alguma coisa que se envergonhar, ou não tem do que se envergonhar, em vez de quando, precisamos ser sinceros conosco mesmo, nos olhar no espelho, e perguntar para nós mesmos, será que eu tenho do que me envergonhar, ou será que eu não tenho do que me envergonhar, queridos, isso é muito sério, a Bíblia diz, lá em 1 Timóteo 3,7, que o obreiro, ele deve ter testemunho dos de fora, e em Atos 6,3, uma das exigências, daqueles primeiros obreiros da igreja primitiva, deveriam ser homens de boa reputação, porque quem tem boa reputação, não tem do que se envergonhar, mas quem tem uma má reputação, tem do que se envergonhar, e a Bíblia diz, queridos irmãos, lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 9, que Eliseu, estava sendo observado, e não sabe, e sendo observado por uma mulher, e aqui para nós, não tem ninguém melhor para avaliar, muito bem o caráter de um homem, do que uma mulher, porquê? Eu me lembro, de uma mensagem, que o pastor Hélio Júnior pregou, lá no Berê, eu nunca esqueci, ele disse que, quando Davi venceu, colias, ele estava sendo visto, por uma multidão de pessoas, quando ele venceu, aquele gigante, ele foi ovacionado, e pegou fama, nacional e internacional, todo mundo, aplaudiu Davi, quando Davi, venceu Golias, a multidão, estava assistindo, quando Davi, venceu, o urso e o leão, lá no pasto, ninguém estava bem, só Deus, a vitória sobre Golias, ele conquistou para o povo, mas a vitória sobre o leão e o urso, ele conquistou para Deus, mas agora, Davi estava passeando, pelo palácio, de repente, ele viu uma mulher, despida, se banhando, por nome de Pátio Céu, e agora, ele disse, que parece, que observa, Deus dizendo, Davi, ninguém está vendo você agora, só ele, vence essa para mim, quando você venceu Golias, todo mundo estava vendo Davi, quando você venceu, o urso e o leão, só eu estava vendo, da mesma forma agora, só eu estou vendo Davi, vence essa para mim, porque você se acredita, na frente das pessoas, em paz, ser crente na igreja, sendo visto por todo mundo, é fácil pastor, porque você quer mostrar, que é crente, quer mostrar que é santo, para todo mundo ver, mas exatamente, o teu caráter é provado, quando você está sozinho, você e uma mulher, era só Davi uma mulher, Davi vence essa para mim, mas Davi não conseguiu vencer, para Deus a guerra, infelizmente, Davi carregou aquela marca, aquela mancha, e Davi apesar, de entrar para a história, com o maior, dos reis de Israel, sempre teve, esse porém, é tanto que, o escritor sagrado, quando vai falar de Davi, aí ele diz assim, e Asa, por exemplo, andou no caminho, de Davi, seu pai, a não ser no caso, da mulher de Urias, o Eterno, quer dizer, ficou uma mancha, ficou um porém, Davi tinha, do que se envergonhado, mas Eliseu, estava sendo observado, por uma mulher, que ele sempre passava, por ali, quem sabe, alguma vez, ele passou lá, o marido da mulher, nem estava, e aquela mulher, estava testando, ver se de repente, ele soltava, um piadinho para ela, quem sabe, olhava, via, o marido não estava ali, mas, Eliseu, mostrou, que ele é homem de Deus, e que tem caráter, e que tem vergonha, na cara, e a mulher, viu a sinceridade, e a pureza, daquele homem, que ela mesmo, chamou o marido dela, e disse, olha, eu vejo, que esse homem, que passa por aqui, é um santo homem, de Deus, aleluia, será, que as pessoas, podem dizer, a mesma coisa, de você, será, que as mulheres, lá na sua congregação, podem dizer, que você é um santo, homem de Deus, quantos podem glorificar, o nome do Senhor, Deus está falando, aqui esta noite, quantos acreditam, que Deus está falando, o Espírito de Deus, está falando, o meu coração, que neste culto, esta noite, ele está restaurando, vidas, ele está restaurando, o ministério, o Espírito de Deus, está falando, agora, que ele está, te dando, um livramento, Satanás, queria te dar, uma rasteira, mas Deus, está te guardando, Deus, não vai deixar, tropeçar o teu pé, Deus, não vai deixar, resvanar, os teus pés, Satanás, que Deus, tinha um projeto, na vida de José, e usou, aquela mulher, sua própria patroa, para assediá-los, sexualmente, todos os dias, a ponto, daquela mulher, pegá-lo a força, mas ele resistiu, tudo aquilo, queridos irmãos, foi parar na prisão, por causa de uma calúnia, daquela mulher, uma mentira, ele pagou o preço, na prisão, mas quando chegou, a hora de um Deus, que faz justiça, do Deus, que é o juiz, de toda a terra, que vê tudo, ele chegou, e disse, José, sai do cárcere, e vira governador, do Egito, aleluia, imagine agora, quando José, começa a desfilar, no carro, de faraó, e deu uma ordem, para todos, se inclinar, e bater continência, José, quando passou, em 30, a casa de Potifar, imagine a cara, daquela mulher, não tinha onde colocar a cara, ela poderia, ter manchado, a vida moral, de José, mas não conseguiu, e José, vai passando, aí agora, aquela mulher, teve que bater, continência, duas vezes, porque estava diante, da maior autoridade, agora, mas estava diante, de um homem, de caráter limpo, de uma vida moral, ilibada, que ela não podia, dizer nada, contra ele, porque José, não tinha, do que, sem vergonha, adora, 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 permaneça, com as mãos, levantadas, por um minuto, adorando, por um minuto, dando glória, crentes, batizados, com o Espírito Santo, abre a sua boca, receba o renovo de Deus, aí agora, Deus está, restaurando tua vida, Deus está contigo, aleluia, aleluia, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem, do que se envergonhar, receiro, que maneja bem, a palavra, da verdade, aleluia, quantos trouxeram, a palavra da verdade, levante, que eu quero ver, aleluia, aleluia, diga para o seu irmão, você precisa, manejar bem, este livro, diga para ele, você precisa, manejar bem, este livro, aleluia, para manejar, este livro, tem que meditar, nesse livro, dia e noite, tem que comer, esta palavra, dia e noite, para você, ter intimidade, com ela, você tem que, meditar nela, dia e noite, mas, o povo, não está tendo, mais tempo, para meditar, na palavra, o povo, se tornou, escravo, das redes sociais, o nosso povo, virou, escravo, da internet, escravo, do facebook, do twitter, do instagram, tem pessoa, que fica, o dia todo, no twitter, não no facebook, falando mal, da vida, de todo mundo, mas, não passa, nem cinco minutos, lendo a bíblia, como é, que você, quer ser abençoado, desta maneira, como é, que você, quer ter intimidade, com a palavra de Deus, como é, que você, quer manejar bem, a palavra, não tem problema, você ter twitter, não tem problema, eu não estou, pregando contra twitter, nem contra facebook, mas, contra o mal uso, você pode, usá-lo, para a glória de Deus, mas, não pode, se tornar, escravo, você, precisa, ter mais intimidade, com a palavra, você, está navegando, muito na internet, navega, mais na palavra, navega, na bíblia, navega, do gênesis, ao apocalipse, aleluia, Deus, que é obreiros, que maneja bem, a palavra, da verdade, queridos irmãos, nós estamos, vivendo uma época, de imitações, uma época, de inversão, de valores, quando, a sociedade, que vivemos, está achando, bonito, feio, e o feio, eles estão, achando bonito, eles estão, transformando, a verdade, mentira, e a mentira, em verdade, é uma inversão, de valores, nós estamos, vivendo uma época, de imitações, uma pirataria, geral, você percebe, você entra, numa loja, de lá, um tênis, a marca Nike, parece, igualzinho, ao original, mas não é, você vê, no braço, de algum irmão, um relógio, bonito, rolete, parece, o original, mas não é, é tudo, imitação, é uma época, queridos irmãos, de imitação, do original, Satanás está aí, para imitar também, a verdade de Deus, sim, queridos, mas nesta última hora, Deus está levantando, homens e mulheres, que falam a verdade, que manejam, a palavra da verdade, que é comprometido, com a verdade, porque cada vez, eles estão, relativizando as coisas, hoje, não há mais, verdade absoluta, tudo é relativo, sim, estão relativizando, tudo, Jesus é o caminho, não, peraí, tem outros caminhos, também, que leva o homem a Deus, eles não querem, mais aceitar, uma verdade, absoluta, não, queridos irmãos, eles estão, simplesmente, dando uma roupagem, nova, diferente, mudando os termos, do pecado, homossexualismo, não é mais pecado, é uma opção sexual, veja, como eles estão, mudando, os conceitos, queridos, e amados irmãos, mas eu tenho, a plena convicção, que nesta última hora, da igreja na terra, Deus vai levantar, homens e mulheres, que manejam bem, a palavra da verdade, sabe por que Deus, quer uma igreja verdadeira, é por que a Bíblia, diz que Deus, é a verdade, quer que eu mostre, para vocês, na Bíblia, em Deuteronômio, 32, 4, diz que Deus, é a verdade, em João 14, 6, diz que Jesus, é a verdade, em João 16, 13, diz que o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, em João 17, 17, diz que a palavra, é a palavra da verdade, em Gálatas 2, 5, diz que o Evangelho, é o Evangelho da verdade, em 1 Timóteo 3, 15, diz que a igreja, é a coluna, e firmeza da verdade, então, se Deus, é a verdade, se Jesus, é a verdade, se o Espírito Santo, é a verdade, se a palavra, é a verdade, se o Evangelho, é a verdade, se a igreja, é a coluna, é a verdade, o mínimo que Ele quer, é que sejamos homens e mulheres, verdadeiros, levante a sua moedote, ou aleluia, ou aleluia, bata a mão no lombo do sermão, e diga para ele, não abra mão da verdade, não abra mão da verdade, Deus te levanta, como profeta da verdade, como pregador da verdade, como pastor da verdade, seja um cooperador da verdade, o diácono da verdade, um presbítero da verdade, um evangelista da verdade, um pastor da verdade, você vai sair daqui, cheio da verdade, de Deus esta noite, sabe por que, que você vai sair daqui, cheio da verdade, porque está escrito, queridos e amados irmãos, lá em 2 Samuel, capítulo 7, e no versículo 28, que o Senhor é Deus, e as suas palavras, são verdade, está escrito, no salmo, de número 40, versículos 10 e 11, o salmista diz, que nunca deixou, de mostrar a congregação, a graça de Deus, e a verdade, está escrito, queridos e amados irmãos, lá no salmo, de número 85, e no versículo 10, que a graça, e a verdade, se encontraram, a justiça, e a paz, se beijaram, está escrito, no salmo 91, e no versículo 4, que, a verdade, é escudo e broquel, está escrito, lá em provérbios, capítulo 8, no versículo 7, que a minha boca, proclamará a verdade, está escrito, em provérbios, capítulo 23, e versículo 23, compra a verdade, não há vendas, diga para o seu irmão, a verdade, não se vende, diga para ele, a verdade, é inegociável, contra a verdade, não há vendas, você vai sair, daqui cheio, da verdade, porque está escrito, em Isaías 45, 19, que o Senhor, proclama a verdade, fala o que é direito, há uma escassez, de homens, verdadeiros, queridos irmãos, em Israel, nos dias de Jeremias, a ponto, do próprio Deus, desafiar o profeta, no capítulo 5, versículo 1, das voltas, ruas de Jerusalém, procurais saber, andai pelas suas praças, vê se há um homem, que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu perdoarei a ela, oh, diga para o seu irmão, Deus está procurando, homens e mulheres, verdadeiros, está escrito, em Jeremias, capítulo 23, e versículo 28, o profeta, que tem sonho, conte apenas, como um sonho, mas aquele, com quem está a minha palavra, fale a minha palavra, com verdade, que tenha palha, com o trigo, diz o Senhor, tem muita gente, comendo palha, por aí, tem muitos obreiros, dando palha, para o povo, mas aqui você, come trigo puro, sem mistura, aqui é palavra pura, sem mistura, ará, 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 a camaraia, mata o bombo do sermão, diga para ele, coma trigo da melhor qualidade hoje, diga para ele, coma o trigo da melhor qualidade hoje, palavra pura, sem mistura, você vai sair daqui, cheio da verdade de Deus, porque está escrito, lá em Mateus, capítulo 22, queridos irmãos, em versículo 16, que Jesus é um mestre verdadeiro, e que só ensina a verdade, está escrito em João, capítulo 1, e no versículo 14, que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória, como do unigênio, tudo pai, está escrito, em João, capítulo 1, em versículo 17, que a lei, veio por intermédio, de Moisés, mas a graça e a verdade, veio por intermédio, de Jesus Cristo, está escrito, em João, capítulo 3, e versículo 21, que quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, está escrito, em João, capítulo 8, e versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, está escrito, em João, capítulo 14, e versículo 6, disse Jesus, eu sou, o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, está escrito, em João, capítulo 17, e versículo 17, pai, santifica-os, na verdade, a tua palavra, é, a verdade, está escrito, em Romanos, capítulo 1, e versículo 25, que os homens, mudaram, a verdade, de Deus, em mentira, adorando, a criatura, em lugar, do Criador, o qual, é Deus, bendito, eternamente, está escrito, em primeiros, coríntios, capítulo 5, e versículo 8, que devemos, celebrar, a festa, não, com fermento, da maldade, da malícia, mas sim, com os asmos, da sinceridade, da verdade, está escrito, em 2 Coríntios, capítulo 6, e versículo 7, que devemos, nos equipar, na palavra, da verdade, no poder, de Deus, pelas armas, da justiça, que é, defensiva, que é, ofensiva, à direita, e à esquerda, está escrito, em 2 Coríntios, capítulo 13, e versículo 8, que, nada, podemos, contra, a verdade, senão, em favor, da própria, verdade, está escrito, em, Gálidos, capítulo 2, e versículo 5, que devemos, estar certo, da verdade, presente, conosco, está escrito, em, Efésios, capítulo 4, e versículo 25, deixando, a mentira, fale, a verdade, cada um, com, o seu próximo, está escrito, em, Efésios, capítulo 6, e versículo 14, que devemos, nos singir, com, cinto, da verdade, está escrito, em, Filipenses, capítulo 1, e versículo 18, que, com, pretexto, com, verdade, o importante, é que, Cristo, seja, anunciado, está escrito, em, segunda, terça, logo, em, centros, capítulo 2, e versículo 13, que, Deus, nos escolheu, desde, o princípio, para, salvação, pela, santificação, do Espírito, e fé, na verdade, está escrito, em, 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 4, que, Deus, deseja, que, todos os homens, sejam, salvos, chegue, ao, pleno, conhecimento, da verdade, está escrito, em, 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo 15, que, a igreja, é a coluna, e, firmeza, da verdade, está escrito, em, 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 15, procura, apresentar-te a Deus, como, obreiro, aprovado, que, não tem, do que, se envergonhar, que, maneja, bem, a palavra, da verdade, está, escrito, em, Hebreus, capítulo 2, e, versículo 1, que, nós, devemos, nos, apegar, as, verdades, que, ouvimos, para, que, jamais, nos, desiemos, dela, está, escrito, em, Tiago, capítulo 1, e, versículo 18, que, nós, fomos, gerados, pela, palavra, da, verdade, está, escrito, em, primeira, até, do, capítulo 1, e, versículo 22, que, nós, temos, purificada, nossa, alma, pelo, pediência, a, verdade, está, escrito, em, primeira, João, capítulo 5, e, versículo 6, que, o Espírito, é, o que, dá, testemunho, porque, o Espírito, é, a, verdade, aleluia, quantos, pode, glorificar, o nome, dos, cor, levante, a, sua mão, e, adore, levante, a, sua mão, e, exalte, só, quem, quer, sair daqui, cheio, da, verdade, coloque-se, lhe pedando glória, coloque-se, lhe pedando glória, com a, permissão, do, pastor, de, ministro, o pastor, José Rodrigo, coloque-se, lhe pedando glória, coloque-se, lhe pedando glória, eu quero chamar aqui na frente, só quem quer ser profeta da verdade, saia daí de onde você está, quem quer receber o dom da palavra, sai daí de onde você está, e já vem aqui na frente, dando glória, já vem dando glória, Deus vai distribuir o dom da palavra, você vai ser levantado por Deus, como profeta da verdade, para pregar a palavra da verdade, para manusear bem a palavra da verdade, os irmãos podem ficar em pé mesmo, para a gente ganhar espaço, deixa a glória de Deus encher tua vida, Deus vai levantar nesta igreja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da palavra da verdade, Deus está renovando ministérios aqui esta noite, Deus está capacitando homens e mulheres aqui esta noite, abre a palma da sua mão direita assim agora, Deus vai colocar algo em tuas mãos agora, Deus vai colocar um som nessas mãos, a partir de hoje, onde essas mãos tocar, haverá milagre, haverá prosperidade, haverá renovação, abre a palma da sua mão assim agora, feche os seus olhos, eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados, dizendo glória, glória, eu quero sobe barulhos de glória, abre bem a tua boca, que eu te enxerei, diz o Senhor, poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer um pedido de profeta agora, aonde houver um crente dando glória, neste santuário, aonde houver um crente dando aleluia, essas pessoas que vieram aqui na frente, com o sonho de receber o dom da palavra, de serem levantados como profetas da verdade, como prova que tu vai usar muito este crente, a partir de hoje, eu quero fazer um pedido de profeta agora, aonde houver um crente dando glória, neste santuário, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, como prova que tu vai usar muito este crente, a partir de hoje, coloca uma brasa de fogo do teu altar, na palma da mão deste crente, enche este crente de poder, agora, olha o som, olha o som, olha o som, olha o som, já começou, já começou, aqui, 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 receba, aqui, 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 Corredores todos de mãos dadas. Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca agora. Pode unir os corredores todos de mãos dadas. Eu quero que formem um cordão humano todos de mãos dadas. Feche os seus olhos, repitam comigo agora. Querido Deus. Mais alto, querido Deus. E eterno Pai, esta noite, eu quero que o meu irmão, que está do meu lado direito, e também do meu lado esquerdo, saia daqui hoje, cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. E da verdade, porque agora, eu vou abraçá-lo, e a unção, do Espírito Santo, que está sobre mim, vai contagiar, o meu irmão, e ele vai profetizar, e falar em novas línguas, agora, 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 abraça a pessoa que está do teu lado, profetize a vitória do seu irmão, e sejam impactados pelo poder do Espírito Santo. Amém. 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 Adore Hoje as muralhas vão cair De todo mal será o fim Você vai vencer O que tanto te persegue Este mal que te oprime Esta dor que te acormeu Toda maldição vai sair Vai sair Toda culpa em você Tudo que te faz sofrer Toda causa impossível Que se levantar Vai cair Vai cair Vai ser só glória Glória Vai ser só glória Glória Vai ser só glória Em sua vida Só vitória Vai ser só glória 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 Vai ser só glória Vai ser só glória Glória Vai ser só glória Glória É só glória É só glória É só glória Vai ser só glória Sente-se um minutinho Sente-se um minutinho Dando glória Não pare de glória Não pare de adorar 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 Não pare de signa Não pare de adorar Não pare de adorar Amém. Aleluia, 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 diga aleluia, eu tenho a plena convicção que vidas estão saindo daqui esta noite impactadas. Pelo poder do Espírito Santo, enquanto você esteja orando Espírito agora, eu gostaria de perguntar em nome de Jesus, onde está uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não é evangélica, alguém que esteja afastado da igreja, distanciado dos caminhos do Senhor, e foi tocado pelo Espírito Santo e gostaria de mudar de vida hoje. Levante uma de suas mãos e venha aqui na frente, eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa que gostaria de mudar de vida hoje, aceitando a Cristo como seu Salvador. Por favor, meu querido irmão, olha aí do teu lado direito, ali está a primeira pessoa, quantos podem glorificar o nome de Jesus? Homem, Jesus te ama, homem, Jesus te ama, mulher, Deus te trouxe aqui hoje para mudar a tua história, Deus te abençoe, aonde está a segunda pessoa, que gostaria de se entregar para Jesus? Por favor, meu querido irmão, olha aí do teu lado direito, veja se tem uma pessoa que não é crente, vem aí do seu lado, talvez esta pessoa esteja com vergonha, de se levantar sozinha no meio desta multidão, Mas você pode trazer esta pessoa aqui, você que está afastado da igreja, Deus não desistiu de você, Deus ainda tem planos para a sua vida, Deus ainda é o pai do filho pródigo, onde está mais uma pessoa venha, Jesus te ama, venha, um moço, uma moça, um homem, uma mulher. Coloque-se todos de pé agora, vamos estar orando por esta vida preciosa, porque a Bíblia diz que há festa no céu, quando um pecador se arrepende, O culto desta noite proporcionou festa no céu, porque um pecador se arrependeu, e proporcionou também festa na terra, porque nos alegramos na presença do Senhor. Tem mais alguém que gostaria de mudar de vida hoje, entregando-se para Jesus? Tem mais alguém? Não tem? Vamos estar orando. Coloque a sua mão no coração, fecha os olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te agradecemos Senhor, por esta vida preciosa, perdoa Senhor os seus pecados, lava as suas vestiduras no sangue do cordeiro, firma os seus pés numa rocha, liberta dos vícios, escreve o seu nome no livro da vida, e faz dela uma cidadã do céu, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço nela e diga para ela, bem-vinda família de Deus. Amém.